100 mil novos unidos, o melhor atendimento do Brasil aqui em Aracatuba. É isso aí, nós somos eleitos o melhor atendimento do Brasil pela Unidas. Dá uma olhada agora aqui nesse Nissan Master, tem carrão pra você. Ele é completo, 2015, fala um preço pra mim. 28,590, esse vai vender rápido. Rápido, não deixa pra semana que vem, vem agora. Agora tem o HB20, maravilhoso, completo 1.0, 2016. Esse 36,700 é um comfort top de linha. Não deixa pra semana que vem, vem agora. E esse aqui, o Renault, olha, Duster, espetacular. Ele é 1.6, 4x2, 2016. Essa é uma SUV mais em conta do Brasil, 53 mil reais. Aproveita, passa aqui, Avenida Valdemar Alves. 1733. Telefone. 3304-4002. O melhor atendimento do Brasil é aqui na Seminovas Unidas, esperando por você.